Música Estamos começando o Religare. Hoje nós não temos um convidado, hoje o Religare foi convidado. Foi convidado pelo padre Bauru da Silva. Ele é o diretor e curador do Muquifo, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Padre Mauro, muito obrigado pelo convite ao Religare. A gente começa a conversa aqui falando sobre a questão do patrimônio. Patrimônio que não é cuidado, é um patrimônio que desaparece. Qual que é a importância desse debate aqui no Muquifo? Primeiro estou super feliz com a vinda de vocês, os acolho aqui na nossa casa, que é esse museu. E é justamente começar por aqui, por essa sala, onde nós apresentamos a folia de reis. E a proposta dessa sala é mostrar o meu reino sem folia. Quer dizer, a folia de reis existiu aqui no aglomerado por muitos anos. visitou várias casas, sempre na época do advento, do Natal e até a festa de reis no dia 6 de janeiro. E há 10 anos essa folia desapareceu. E justamente começar por aqui, as atuais mostras que vocês vão ver no museu, percorrendo as salas aqui do museu, o patrimônio que a gente não cuida, ele acaba. E aqui é um desses casos concretos. Então a gente está, a ideia dessa primeira sala é uma casa de família que existe, que é uma família aqui da comunidade, muito reconhecida, seu João Reis e dona Luruca. Então esse casal, eles acolheram por vários anos a folia na casa deles. Então essa casa aqui não tem folia. Então o meu reino sem folia. E o outro ambiente é a folia de reis sem uma casa, porque ela não existe mais. Ela desapareceu há 10 anos. E à medida que a gente for conhecendo as outras salas, vocês vão ver que se nós não cuidarmos do patrimônio que existe dentro das vilas e favelas, dos quilombos urbanos de Belo Horizonte e do Brasil inteiro, também o patrimônio que existe ali vai acabar. E o nosso olhar, quando vier visitar esse museu e for visitar outras favelas, é pensar que existe ali um patrimônio e que deve ser cuidado. Muita gente pensa, mas o que existe numa favela? Só barracos, só violência, só drogas, tudo que não serve e que a sociedade não quer, não existe ali um patrimônio e se nós não cuidarmos, isso desaparece. E o exemplo, não tinha a melhor forma de mostrar, é dizer que existia folia de reis no aglomerado de Santa Lúcia e há 10 anos ele desapareceu. Sim. Aqui então retrata uma casa e aqui atrás tem uma memória, os instrumentos, as fotografias das pessoas que recebiam e que também promoviam a folia. A gente pode ver as toalhas que o pessoal usava, também o trajeto. É um espaço meio imaginário, para dizer, é um espaço de sonho, uma folia que não existe. E foi um desafio, justamente, contar a história de alguma coisa que não existe mais. Depois, quando a gente for ver as janelas, por exemplo, em processo de extinção, é mais fácil, porque elas ainda existem. E nós podemos ainda fazer alguma coisa para que essas memórias não desapareçam nas outras exposições que a gente vai visitar. Mas aqui é alguma coisa que já não existe, as pessoas não podem mais receber a folia nas suas casas. A música que eles tocavam não toca mais, os instrumentos, ninguém os toca mais. Eles estão imobilizados, paralisados. A história se perdeu, a memória não foi preservada. A gente começou bem que é justamente a sala onde todo mundo gosta, era muito colorida, muito bonita. A gente não queria dar uma ideia de tristeza, mas era justamente de alegria, de felicidade, muitas cores, é um espaço bonito. Mas o reino pode ser considerado o reino de Jesus, que não tem mais essa folia, ou o reino dessa casa, que não tem mais a folia de reis. O reino do aglomerado de Santa Lúcia, que não tem essa folia, ou o Belo Horizonte, que não tem mais essa folia aqui do aglomerado de Santa Lúcia. Bom, então falando sobre esses dois programas que nós vamos fazer aqui no Muquivo, o que a gente pode prometer para o telespectador? Que nós vamos fazer uma viagem no patrimônio aqui da... Do aglomerado de Santa Lúcia e um tiragosto do que você vai encontrar em outras favelas também, de Belo Horizonte e do Brasil afora. Mas você não vai encontrar tudo. A gente não tem essa pretensão. Mas você vai conhecer um pouco, visitando principalmente e assistindo esses dois programas também, é conhecer um pouco dessa realidade e um pouco da cultura e do que se quer preservar nessas comunidades. E aqui é a vida de muitas pessoas. É a vida de muitas pessoas. Aqui no aglomerado de Santa Lúcia, pelo menos 35 mil habitantes, que é o número máximo que se pensa só nessa comunidade, nesse aglomerado. Então vamos lá, vamos conhecer os vários momentos, vamos conhecer um outro ambiente aqui do Muquivo. Nós estamos agora na exposição doméstica da escravidão à extinção. Padre Mauro, qual que é a concepção desta exposição? Aqui foi um espaço construído pelas próprias, construída-se a ideia, construído pelas próprias domésticas, que a grande maioria das mulheres trabalhadoras do aglomerado Santa Lúcia trabalham como domésticas. Então nós, no momento de escolher qual seria o personagem que primeiro nós iríamos apresentar dessa comunidade, nós decidimos que seria um personagem feminino e como trabalhadoras seria uma doméstica. Então nós começamos a pensar isso já há mais tempo, desde o início, antes de existir o museu, a ideia de que seria uma doméstica e nós iríamos criar um quarto de empregada para fazer análise, fazer uma interpretação desse espaço que existe só na sociedade brasileira. Você não tem isso em outros lugares. E a nossa relação é sempre com a questão dos quilombos. E a nossa análise é que essas são as atuais senzalas. O que permaneceu das senzalas do passado são os quartos de empregada hoje. Então, imaginar um apartamento, uma casa, uma mansão, um apartamento, que tem junto com a lavanderia, junto com os objetos de limpeza da casa, um lugar para uma pessoa viver. E a medida é uma medida oficial, é um quarto real, minúsculo, e ele tem a dimensão real. A janela é de 50 cm por 50, é claustrofóbica a experiência de estar ali dentro. E o que foi colocado dentro do quartinho foram as próprias domésticas que montaram. Numa oficina, no dia 27 de abril, dia da empregada doméstica, porque é de Santa Zita, de Luca, nós convidamos as domésticas, fizemos uma festa das domésticas, e elas então sugeriram o que deveria ter dentro do quartinho. E aí elas começaram a escrever nas paredes, por isso que tudo que está escrito nele é escrito por empregada doméstica ou então filho de empregada doméstica. E elas vão relatando. O que eu acho muito significativo é que quando elas falam comigo essas histórias, elas narram essas histórias, elas ficam emocionadas, reclamam, falam das suas patroas e antigas patroas. Mas no momento de redigir já muda o senso, elas já colocam elogios e agradecimento a essas patroas. Uma relação ambígua. É diferente, eu não sei, eu não consegui interpretar totalmente por quê, que na hora de dizer, de falar, uma forma até irritada, triste, melancólica, e na hora de escrever, parece que no momento de deixar um documento, ela faz um agradecimento à patroa. Então esse é o quartinho de empregada, a gente faz uma análise dessa realidade no Brasil. O Muquifo recebe as peças das pessoas da própria comunidade. Não adianta alguém de fora querer trazer uma peça da sua história. Então do que vem para cá, por exemplo, essa mesa que nós estamos vendo com peças que são doadas, cada peça tem a sua história, tem a pessoa que traz. O que essa mesa reúne de memórias? Justamente, para se tratar de um museu comunitário, ele vai ter que ser montado e organizado pela própria comunidade. Para trazer objetos de fora, só se ele for favelado de outra favela, e aquilo tem um significado para ele. Aí o museu pode contar a história de outras favelas. Ou então de alguém que não é favelado, mas que aquele objeto tenha alguma coisa e que conte sobre a história dos negros no Brasil, por exemplo. Então é bem específico, qualquer objeto bonito que nos interessa, no caso. Então a gente tem diversos objetos que chegam, fica um período para a gente ir analisando, interpretando isso, ouvindo a história da própria pessoa, para depois ele descer para a exposição, para que as pessoas possam visitar e conhecer. Uma história que nós poderíamos destacar, seja... São vários ali, desses objetos que chegaram recentemente. Um deles é justamente um burrinho de carga que está ali, uma peça até muito bonita, que conta mais ou menos exatamente a história de quem recebeu aquele objeto e quem trouxe esse objeto para cá. A minha interpretação, ouvindo a história de quem contava, é que ele mesmo, da família que ele recebeu, ele era considerado o burrinho de carga daquela casa, né? Aquela ideia de que era um negrinho da casa, que a pessoa praticamente adotou e agora ele vai fazer o papel de empregado, desde os 12 anos, quando ele ganhou o tal burrinho de carga. Ele tinha 12 anos e aí ele agradece essa família, tem uma grande consideração por essa família. As filhas dessa senhora, elas são todas formadas, o superior, e ele passou a vida inteira quase que fazendo o papel de burrinho de carga daquela família, mas profundamente agradecido, se considerando mesmo parte daquela família, o que eu considero falso. Ele se considera, mas a família o considerou a vida inteira mesmo o burrinho de carga daquela casa. Nós vamos continuar a nossa conversa e vamos conhecer outros ambientes aqui do Muquifo, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, nós estamos no Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. O curador do museu e diretor, o padre Mauro Luiz da Silva, ele nos recebe agora num ambiente que fala de duas comunidades que estão para desaparecer. Como é que essa sala fala dessa história, padre Mauro? É sempre o resultado dessa provocação que foi feita. Nós chegamos, fomos provocados, na verdade, inicialmente, através do programa Vila Viva, da Prefeitura de Belo Horizonte, que duas comunidades, duas aglomeradas de Santa Lúcia, vão desaparecer do mapa, vão se transformar em um parque. E não foi feito nenhum trabalho para guardar a história e a memória dessas duas comunidades. Então, são pessoas, eu, como padre, tenho duas comunidades, aí tem capelas nessas duas comunidades, capelas São Bento e capela Nossa Senhora da Esperança. Essas duas comunidades vão desaparecer, e isso iria acontecer sem deixar rastro. Então, nós, incomodados por isso, provocados por essa situação que foi trazida pela Prefeitura, essa mudança radical, para onde vão essas pessoas, essas famílias todas, para onde vão morar, as histórias delas. Então, nós convidamos a comunidade a trazer para aqui objetos, fizemos também imagens, que é uma dessas exposições, e aqui as pessoas trazem esses objetos, tentando recontar um pouco do que elas viveram. Tem gente que viveu 40 anos, 7 anos, 10 anos, nesses locais, construíram suas casas, e não sobraria nada se o museu não assumisse, com a cara e a coragem, a missão de contar essas histórias. Então, essa sala tem alguns objetos, e a pessoa pode vir também e deixar escrito nas paredes. A sua experiência, o seu sentimento. A sua angústia, também a sua esperança, para onde que eu vou, eu vou para os apartamentos, eu vou para longe, eu vou para perto. Então, aqui é um lugar da pessoa se expressar, então as frases na parede são ditas por eles, e aí nós apresentamos aqui nesse espaço, nessa sala, a esperança, a vila que nunca existiu, uma pergunta, e também muro, o lado de cá, que são essas duas comunidades, a vila São Bento e a vila Esperança, que vão desaparecer. Quando essa, por exemplo, do muro, os telespectadores veem agora essa imagem, o que é que se reflete aí? O que é que esse muro separa? Ele separa a cidade da não-cidade. Tem gente que não gosta mais da expressão não-cidade, mas existe lugares onde a cidade é informal, ela não existe. Então, nós temos dentro do aglomerado de Santa Lúcia um muro que divide a cidade formal, tem um supermercado, onde a prefeitura autorizou a construção desse prédio. E do exatamente nesse muro, a favela começa a vila São Bento, que vai ser totalmente desapropriada, as pessoas vão ser todas expulsas desse lugar, onde elas vivem atualmente, onde construídas as casas, há quase 20 anos que eles moram ali, e eles vão desaparecer, simplesmente. E existe um muro real, concreto, tocável, e aqui a gente mostra esse muro para que as pessoas conheçam a realidade, cidade e não-cidade. Cidade e não-cidade, o que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. O que divide a área de risco de área de ricos, que a gente brinca com esse jogo, é ricos de um lado e risco do outro. Vamos conhecer um outro ambiente aqui do Muquifo. Esta é a sala, janelas, histórias e memórias em extinção. Qual que é a concepção dessa sala, Padre Mauro? Aqui, na verdade, essa aqui foi o que desencadeou todo o processo das exposições atuais, que era registrar as casas, as janelas e as histórias que estão por trás dessas janelas, no interior dessas casas. O fotógrafo aqui é o Marco Mendes, fotógrafo conceituado de Belo Horizonte, que, com uma sensibilidade absurda, fotografou, levamos horas para fotografar cada uma dessas oito janelas expostas aqui, e, ao longo de uma conversa com esse morador, com essa pessoa, ouvindo a sua história, eu acredito, eu observo muito frequentemente essas janelas, ele conseguiu captar exatamente no olhar da pessoa aquilo que a gente veio conversando com ela no momento da fotografia. É a angústia, a dúvida, para onde que eu vou, então você vai observar, no olhar de cada pessoa fotografada, essa dúvida, para onde que eu vou a partir de agora, daqui a dois anos, onde que eu vou estar morando. Então, venha visitar essas janelas fotografadas, mas o convite aqui é, vá visitar, in loco, essas pessoas e vá conversar com elas, quem sabe até na janela mesmo, conversar e ouvir essas histórias. E essas pessoas sabem que podem receber essas visitas, a partir aqui do... Exatamente, elas vêm aqui felizes, visitar, ver as suas janelas, gostam do resultado final do trabalho e já sabem que muita gente vai lá curiosa, perguntando, ah, então você é uma das pessoas que está retratada lá no museu, então está virando um dos temas discutidos, estão orgulhosos de estarem, de fazer parte, de serem um acervo agora desse museu vivo, desse museu real. E vocês oferecem algum roteiro para as pessoas localizarem as casas? Isso, essas oito janelas, no caso, elas estão localizadas nessas duas comunidades, então elas são de fácil acesso, as pessoas retratadas são conhecidas, são reconhecidas nessas comunidades, então basta chegar e falar, ah, eu quero conhecer a dona Ana Pereira, né? Vamos conhecer um pouco da dona Ana, o que você pode falar sobre ela? É, a dona Ana é a foto que eu mais gosto, também é um personagem que mais me admira, né? Ela, por espontânea vontade, ela varre a comunidade duas vezes por semana, não esperou o poder público vir cuidar da comunidade, lá não tinha limpeza urbana, ela então tomou a iniciativa de varrer a comunidade, um pouco indiferente ao processo que vai fazer com que a casa dela desapareça, ela limpa a comunidade e faz isso gratuitamente, e é uma pessoa, quem vai conhecer, é uma pessoa fascinante. Sim. Outro quadro é esse, Fragmentos. É. Exatamente, é o Éder, ele mesmo fez na janela da casa dele, esses cacos, e é exatamente o que a gente percebe que o que vai acontecer com a família dele, né? A família dele vai ser toda despedaçada, atualmente eles moram todos na mesma região, próximas, então quem vem ver a janela fica curioso entender também, assim como a própria janela que ele fez, que ele idealizou, a família também dele vai ficar toda fragmentada, né? Depois da passagem do programa Vila Viva. O que tem de comum na vida dessas pessoas que estão retratadas aqui? Nesse momento aqui, a angústia, né? Por não saber para onde vai, né? Não saber do próprio futuro, né? A incerteza no futuro próximo, não é no futuro distante, né? Daqui a dois anos, onde essas pessoas vão estar morando? Estas são as pessoas que estão naqueles locais que vão desaparecer. Exatamente, Vila São Bento e Vila Esperança. Duas vilas que vão desaparecer de Belo Horizonte, vão ser transformadas num parque ecológico. Com a sua história, sua vida, sua expressão religiosa. Tudo jogado no lixo, né? Essas casas vão ser demolidas, essas pessoas vão ser indenizadas e vão ser mandadas, provavelmente, para muito longe daqui, né? A gente não sabe para onde ainda, né? Das 1.200 famílias que vão ser retiradas do aglomerado, 400 vão permanecer próximas, né? Que são 400 apartamentos que estão sendo construídos. 800 famílias, ninguém sabe dizer para onde elas vão. Então, essa exposição, janelas, histórias e memórias de extinção, é o que provocou todas as mostras que estão aqui no museu. Esta é uma maneira de se manifestar. Que outras maneiras estão sendo? Olha, acho que chegar lá e conversar com essas pessoas, quem vier para visitar o museu, né? E tomar uma posição, por que que justamente essas pessoas estão sendo retiradas de Belo Horizonte? Pessoas nascidas aqui, que seriam cidadãs de Belo Horizonte, por que que elas não têm direito de permanecer nessa cidade, né? Essa cidade não nos acolheu. Então, acho que isso é uma provocação, né? E que atitude tomar diante disso, né? O silêncio, por favor, não, né? O silêncio diante de pessoas e famílias que estão sendo expulsas de uma cidade, eu acho, eu considero um absurdo mesmo. Essa sala, ela causa muito impacto, né? Cada fotografia, cada vida. Nós fizemos questão de não colocar objetos aqui para deixar o silêncio, né? Esse silêncio que nos incomoda, né? Para a própria pessoa fazer um momento. A sala é toda branca, sem muita interferência visual, para que a pessoa tenha aqui um momento de reflexão, né? Olhar para os olhares dessas pessoas que estão nessas janelas, né? E pensar o que muita gente considera lixo para essas pessoas é a própria casa, é onde ela mora, né? Onde ela vive, é o que ela construiu. Terminando esse primeiro programa, Padre Mauro, eu queria falar também sobre a biblioteca, né? O espaço aqui começa com a biblioteca. Historicamente, todo museu sempre foi ligado à biblioteca, né? Dizer quem nasceu primeiro, né? Claro que foram as bibliotecas, que ao longo dos anos foram adquirindo objetos, e aí se tornou uma coleção, além dos livros, né? Se tornou uma coleção museográfica, né? Que a gente podia visitar objetos. Mas, essencialmente, seria a biblioteca, o carro-chefe, né? Então, nós também temos a biblioteca do museu, que nós escolhemos homenagear a primeira doutora do aglomerado, a doutora Silvia Lourenço, doutora em literatura, né? Faz análise do discurso, da questão racial, e da discriminação racial. Então, a... Que hoje trabalha fora do país. Ela trabalha na universidade onde ela fez o doutorado, né? Na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. E ela, então, a biblioteca é uma homenagem a Silvia Lourenço, e ela está em construção. É um espaço muito bonito, já está pronto, mas aguardando a doação de livros, né? Somente literatura para compor o acervo específico da biblioteca. Sim. Os visitantes podem, quando quiserem conhecer o Kif, trazer uma doação para a biblioteca. É, o Kif é entrada franca, mas se a pessoa vier e trouxer um presente para o museu, seria benéfico algum livro na área de literatura, se puder ser de questão racial e direitos humanos, aí é muito bem-vindo. Sim, sim. Bom, nós estamos terminando o primeiro programa aqui no MUCIFO. Nós conhecemos vários ambientes, mas semana que vem a gente continua conversando, mas sobre as várias questões que esse projeto aqui desenvolve. O Religare é um programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, você pode acessar a nossa página, que está em www.pucminas.br.ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas na próxima semana tem mais Religare aqui no MUCIFO com o Padre Mauro. Eu espero por você. Até lá. Tchau, tchau.